Minhoes de barcos perdidos no mar Perdidos na noite, perdidos no mar Perdidos na noite, perdidos no mar As trevas rasgadas de todos os ventos Os leis sem pino, o campo ao arcaço O saldo subiu na pata Tocando o canto nas roxas Minhoes de barcos perdidos no mar Minhoes de barcos perdidos no mar Perdidos na noite, perdidos no mar Perdidos na noite, perdidos no mar E quantos, e quantos, e quantos, São Fernando Perdidos, perdidos no mar E quantos, e quantos, e quantos, São Fernando Perdidos no mar Minhoes de barcos perdidos no mar Minhoes de barcos perdidos no mar Perdidos na noite, perdidos no mar Perdidos na noite, perdidos no mar E quantos, 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 e Amém. Perdidos na noite, perdidos no mar, e longe de barcos perdidos no mar. Obrigado.